Quer aprender o tutorial dessa maquiagem? É só continuar assistindo! Como fixador, hoje eu vou usar o meu corretivo da Vult. Aplico por todo o olho. Depois disso eu vou corrigir a minha sobrancelha. Você pega uma sombra marrom acinzentada. Gente, eu tô amando essa técnica de corrigir a sobrancelha com sombra. Vou fazer um vídeo específico pra isso, pra Letícia e a nossa leitura. Vou pegar a sombra marrom e marcar todo o côncavo. Você pode fechar o côncavo, viu gente? Hoje a técnica é diferente. Pego mais um pouquinho de produto. Agora eu vou pegar a sombrinha clara e vou passar rente a sobrancelha. Ele vai deixar um arqueado super bonito. Agora vou vir com o preto. Gente, não se assuste, viu? No final vai dar tudo certo. Você vai fechar o globo ocular todo com o preto e deixar só o meio sem a sombra. Pode marcar que vai dar tudo certo. Fica firme. Ó, agora eu vou pegar o pincel lápis e vou esfumar as bordinhas. Esfumo. Vou pegar a misturinha da sombra laranja com a marrom e vou passar na borda do preto. Agora eu vou pegar esse meu cajal branco e vou fazer um clarinho no centro do olho. Agora com o dedinho a gente vai dar uma esfumada. Faz toda a diferença, viu gente? Esfuma as bordinhas e passa até um pouquinho em cima dele pra ele assentar melhor. Agora eu vou usar a misturinha de dois litros. Um é asa de borboleta e o outro é o glitter. Vou passar primeiro o dourado. Por cima daquele branquinho que a gente passou. Agora eu vou passar esse cobre maravilhoso. Eu tô apaixonada, gente. Vou com o preto e esfumar as bordinhas. Esfuma que tem que ter paciência. Agora eu vou pegar outro pincel e vou dar uma misturadinha nas sombras. Na realidade nos pigmentos, né? Porque é a união dos dois. Continuo esfumando. Sempre com paciência. Gente, quem perguntou? A minha blusa da loja Cor da Flor e meus acessórios da Preciosa Cine Joys. Eu vou deixar o link delas todo lá no blog. Lista de materiais também, tudo lá no blog. Não esqueçam de conferir, hein? www.blogarazão.com.br Agora eu esfumei. Voltei com o laranja pra esfumar, viu, galera? Sempre prezando pelo degradê. Volto com a sombra iluminadora. Coloco ela rente a sobrancelha. Vem com o pincel fofão agora. Vou esfumar toda essa borda. Volto com o pretinho no cantinho externo. Lembrando que essa é uma maquiagem inspiração. Então, na foto, estava assim, viu, gente? Agora vamos para o delineado. Vou usar esse meu da Mary Kay super pretinho. Ó, eu começo a puxar um gatinho. Na imagem, eu estava olhando e o delineado é mais fino. Então, eu só demarquei com o pincel chanfrado. E voltei com o pincel de pequenos detalhes. Pra fazer o puxadinho mais fino. Agora, eu vou vir com a sombra preta. Dá mais uma leve demarcada. Fazer uma misturinha de dois tons de marrom. Assim o esfumado fica mais bonito. Colei os cílios e agora vou com o lápis preto na linha d'água. Pra fixar, pego a sombra preta e passo por cima. Depois disso, a gente vai passar a iluminadora no cantinho da lágrima. Preparei a minha pele. Ficou assim. Se você gostou dessa preparação de pele, tem no vídeo anterior. Completinho. Vamos para o rímel. Vou usar a estina da Maybelline. Máquina super poderosa, né gente? Como iluminador, na imagem estava bem dourada. Então, vou usar uma sombra dourada como iluminador. Vou fazer a misturinha de dois tons de batom. Para chegar a cor da imagem. E ficou assim a maquiagem. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi a maquiagem de hoje. Gente, essa maquiagem foi inspirada numa foto que eu coloquei lá na minha página. Eu vou deixar o link da página aqui abaixo pra vocês. Se você ainda não curtiu, é lá no Facebook. É blog Arrasou. Eu coloquei quatro imagens. E essa daqui é a foto número 3. Ela foi votada. Unânime, ela ganhou. Vou confessar pra vocês que essa é a minha maquiagem preferida daquelas. Ela ficou assim. Uma maquiagem super poderosa. Como eu não tinha o batom da imagem, eu fiz aquela misturinha que eu mostrei no vídeo. Misturei esse Carbete. Carbarete. Ai, não sei como fala. Eu acho que é Carbenete. Fosco da Eudora Soul. E esse da Dylos Pro, que é o Balete. Tudo com et. Ó, esses dois tons aqui. Ele ficou assim. Eu adorei. Eu achei que ficou bem próximo a imagem. Eu vou deixar a imagem aqui pra vocês darem uma olhadinha enquanto eu falo. Super parecido. Tudo eu fiz inspirado nela. O glitter, como eu não tinha o glitter daquele tom, que era um glitter cobre com uma cintilância dourada, eu fiz a misturinha desses dois. Esse é uma asa de borboleta dourada, da Bittarra. E esse daqui é um iluminador cobre da Catarina Hill. Gente, esse iluminador é maravilhoso. Vou ter que fazer outra maquiagem com ele, que ele é muito bonito. A preparação de pele desse vídeo tá no vídeo anterior. É igualzinha, a mesma que eu fiz, é idêntica. Então, se você gostou dessa pele, é só ver o vídeo anterior. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei que vocês decidiram a maquiagem. Uma vez por mês eu vou fazer assim. Vocês vão decidir qual maquiagem vai ser. Se você não me acompanha nas redes sociais, o meu Instagram é arroba jayadutra, jayacom y. O meu Facebook é blog Arrasou. E se inscrevam aqui no canal. Eu espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Mua!